Eu sempre respondo, porque você só tem dinheiro. Você é tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. O que que me falta? Por que que para tantos outros parece ter sido tão fácil, padre? É. E aí acontece exatamente isso. Você começa a procurar desculpas, você começa a procurar razões para jogar a culpa em outras pessoas, enquanto se recusa a ver que o erro foi o seu em tentar construir o seu castelo com baldinhos de areia. Sem Deus, meu irmão, o terreno com certeza é arenoso. Nós não vamos mais culpar os outros, principalmente a Deus, pelos nossos erros. É preciso que você tome consciência disso. Pare de ficar culpando os outros pelos erros que são seus. Pare de ficar culpando a Deus pelos erros que são seus.